...a presença do governador Carlos Moisés neste momento, para combinar com todos, ele vai fazer uma comitiva de imprensa, explicar, tirar as dúvidas dos jornalistas, né, e apresentar as mais novidades que a bancada do governo vai fazer neste momento. Eu só lembro a todos que, terminar a apresentação, nós vamos fazer uma rápida interrupção para organizar os microfones, é o momento que a mulherense vai fazer uma interrupção para entrar ao vivo na programação, tá bem? Obrigado a todos. Boa tarde a todos vocês, eu agradeço a presença de todos aqui neste ambiente, quero dizer que hoje é um dia histórico na Santa Catarina, e um dia muito importante para o nosso Estado, um dia em que a verdade é restabelecida e a justiça também fica restabelecida. Nós entendemos que, desde que se iniciou esse processo de impeachment, nós nos posicionamos pela inexistência de justa causa, de um motivo jurídico, um motivo legal, que embasasse a acusação, a representação contra o governador de Santa Catarina. Nós entendemos que um processo eminentemente político não poderia prosperar, e é o que era esse processo de impeachment, absolutamente político, mas que nos faz repetir, nos faz avaliar a importância que tem o relacionamento com o nome dos poderes aqui em Santa Catarina, para que nós possamos olhar para frente, aprender os erros, e não esquecer o passado, é muito importante, não esquecer o passado, mas projetar o futuro, projetar o futuro de Santa Catarina. É o que nós estamos fazendo, mesmo desde o dia em que eu fui afastado, no dia 23 de novembro deste mês, porque ali eu declarei aos senhores, neste mesmo ambiente, que eu farei política a partir daquele momento. E foi o que fizemos, fizemos construções, fizemos pontes para alinhamentos, construção conjunta, com órgãos e poderes do nosso Estado, e hoje é um dia importante para o nosso Estado, mas também é um dia que nos inspira a olhar para frente, é um dia que nos inspira a projetar o futuro de Santa Catarina, porque o que se quer dos homens públicos é efetivamente o serviço prestado. Aqueles que se dispõem a estar à frente da gestão pública têm que ter a consciência de que a sociedade, que nós somos empregados dos nossos eleitores, dos nossos cidadãos, daqueles que trabalham no dia a dia para fazer do nosso Estado um Estado grande e importante para a nossa federação como ele é, que cabe ao poder público, lá do censo, aos órgãos, poderes, envergar com responsabilidade os seus cargos. E é isso que nós estamos defendendo. Não havia justa causa para este primeiro processo de impeachment, assim como também não há para o segundo, que ainda está pendente de julgamentos amplamente divulgados, relatórios que isentam do governador de responsabilidade, e assim nos defenderemos com a nossa defesa, muito bem exercida pelo doutor Marcos, e muito bem representado o governo nesses ambientes de tribunais. Mas, no dia de hoje, vale a pena tirar alguns minutos para passar também para vocês em primeira mão, que não foi só a política que nós fizemos, projetamos o futuro, projetamos os próximos dois anos, muito confiantes na justiça, muito confiantes no resultado de hoje, e assim, de forma muito tranquila, aguardamos este resultado que hoje foi publicado, recebemos a citação, e começamos a pensar neste período, que além de política, precisávamos sim, após dois anos de governo, projetar os próximos dois anos de governo, tínhamos certeza que a democracia seria honrada, seria respeitada, a vontade popular, o voto popular seria honrado. É o que acontece no dia de hoje, um dia histórico para Santa Catarina, que ensina a todos, a todos nós, nós podemos, ordens, poderes, cidadão, poderão tirar muitas lições de tudo que nós vivenciamos aqui. E queremos, então, de forma muito breve, apresentar aos senhores, acho que deve ficar um pouquinho mais de lado, que o que aconteceu nesses dois primeiros anos de governo, e agora olhando para frente, passou por uma arrumação da casa. Nós, no dia 2 de janeiro de 2019, prometemos aos senhores, vários que estão aqui hoje, estavam naquele dia, que nós faríamos algumas coisas pelo nosso Estado. Nós faríamos o Estado mais leve, trabalharíamos com a economia do dinheiro público, para investir o dinheiro, efetivamente, onde deveria estar. O que nós fizemos para arrumar a casa? Nesse período, Santa Catarina avançou, sim, avançou em 2019, e avançou em 2020, mesmo vivendo o desastre, o maior desastre da nossa era, que ainda se repete agora, com uma segunda onda. Santa Catarina avançou, porque teve as contas do governo do Estado, aprovadas por unanimidade, como sendo a melhor aprovação de contas da década, ou seja, o menor número de ressalvas atribuídas ao gestor público. Também, nós tivemos recebido o prêmio, o destaque, da melhor gestão pública, a gestão pública mais eficiente do Brasil. Isso aconteceu também, agora, em 2019, conseguimos avançar em 2020, conseguimos avançar em 2019, mas o Centro de Liderança Pública nos concedeu pontuação máxima, fizemos 100 pontos, com uma gestão mais eficiente do Brasil, sendo aquela gestão que equilibra o quanto se investe e o resultado eficiente que se tem daquele investimento. Também, operamos, no quesito equilíbrio fiscal, o nosso milagre, o milagre catarinense, que muitas vezes outros governadores nos abordam, perguntando o que fizemos aqui em Santa Catarina. Temos de um déficit de 1,2 bilhão de reais e terminamos o ano de 2019 com 160 milhões de reais de superávit, um resultado positivo. Isso foi esforço da fazenda, tanto na arrecadação, quanto também na gestão pública, no sentido de economia. Nós avançamos, nós éramos um dos estados mais gastadores do país, avançamos 11 posições, subimos 11 posições, e que, de fato, economizamos na máquina pública quais ações prometidas lá em janeiro de 2019. Nós também somos referência nesta crise que estamos vivendo hoje, da Covid-19, do coronavírus, como a melhor gestão, enfrentamento desse desastre do país. O resultado, ele pode ser percebido quando nós sabemos que a nossa taxa de letalidade é a menor do Brasil, e não é meramente porque estamos testando mais do que os outros estados. Quando nós comparamos morte por milhão de pessoas, nós também concluímos que Santa Catarina teve ótimos resultados, apesar das perdas, infelizmente, apesar das perdas, nós fizemos, avançamos naquilo que seria possível para um momento histórico, novo, diferente para todo o gestor público. Pagamos também a dívida da saúde, entrando em pandemia com esta dívida paga de quase um bilhão de reais, nos fez salvar vidas, efetivamente. Conseguimos comprar, conseguimos, em parceria com os municípios, com a FECAM, com os hospitais filantrópicos, com os hospitais próprios do estado, nós conseguimos, com agentes públicos e privados de saúde, oferecer ao cidadão catarinense a assistência, a atenção à sua saúde, sem que ninguém do estado de Santa Catarina, durante esta crise, perdesse a vida por falta de atendimento. e isso tudo nos fez perceber que é possível, sim, nós transformarmos o nosso estado, é possível nós avançarmos, porque Santa Catarina tem uma grande potencialidade, Santa Catarina é o melhor estado, é a melhor unidade da federação, e nós vamos trabalhar com esses resultados, resultados por indicadores e avaliação, inauguramos isso no nosso estado, e tivemos resultados verdadeiros, economia de verdade, nós tivemos equilíbrio fiscal de verdade, nós tivemos transparência de verdade e tantas outras coisas que nós prometemos como gestores públicos e cumprimos o nosso compromisso frente ao cidadão catarinense. O que nós vamos fazer? Hoje nós temos, na verdade, um cenário de oportunidades com todos os aprendizados que temos, nós juntando o esforço de ordens e poderes, nós vamos trabalhar, continuar trabalhando pelas pessoas. Eu costumava dizer desde o início aqui da nossa gestão que governar é trabalhar para diminuir o sofrimento das pessoas. E vamos continuar fazendo isso, renovando compromissos e construindo soluções conjuntas. E nós estamos pensando na nossa visão do futuro, não para um ano, dois anos apenas, que temos nesta gestão, neste mandato. Nós temos que pensar no nosso estado para os próximos 20, 30 anos. E é isso que nós vamos fazer. Quem não planeja, não sabe para onde vai. Por isso que a ideia de planejar e continuar executando, ela é sempre muito clara na nossa gestão. Nós, mesmo em pandemia, continuamos com as obras públicas, principalmente em infraestrutura, e também planejamos o futuro da infraestrutura catarinense, mesmo tendo que assistir à saúde dos catarinenses. Também vamos investir para acelerar o desenvolvimento do nosso estado e vamos tratar os problemas. Esse é um grande desafio da gestão pública, que trata sempre os sintomas e os sinais, trata sempre o resultado e nunca a causa. Trata o problema e não trata a causa do problema. E é isso que nós estamos fazendo. como vamos fazer isso? Nós vamos, escolhemos esses três eixos temáticos, mas que não exaurem a atuação do Estado, obviamente, que é muito mais ampla. Mas a infraestrutura que os senhores veem aqui foi o nosso anúncio, a nossa promessa lá em 2019, em janeiro de 2019, como elegendo com prioridades. Ao longo do tempo, quando se aproxima da gestão pública, a gente vai percebendo que havia outras prioridades que muitas vezes não foram enfrentadas como deveriam ser enfrentadas. Como é o caso da atual crise hídrica que passa no Estado de Santa Catarina. Logo, nós precisamos investir e investir nesta área. Como vamos fazer isso? Também pensando na retomada da economia pós a crise do coronavírus. Nós vamos investir nos próximos dias, nos próximos 24 meses, 1,7 bilhão de reais para estruturar obras estruturantes. Será o maior investimento da década em Santa Catarina em infraestrutura de abastecimento de água porque normalmente se aplica muito em saneamento, saneamento básico, mas muitas vezes se esquece de aplicar na proteção de mananciais, na reservação de água, na condução dessas águas, na adução da água para locais de consumo e grandes centros. Nós pretendemos, com este valor aqui, dobrar a nossa capacidade de geração de água também aumentarem cerca de 40% a 41% a nossa capacidade de reservação de água e cerca de 30% nós devemos ampliar a nossa capacidade de adução de água tratada para os grandes centros e locais de produção tanto da água pecuária, da agricultura quanto da pecuária. No quesito retomada de economia, esta é uma pauta muito presente nos dias de hoje por conta exatamente de tantos setores que foram afetados pela crise do coronavírus. Nós já efetivamos o último ato no dia 23 de novembro, no dia em que tivemos o afastamento oficial efetivado obviamente na semana seguinte após citação. Naquele dia nós criamos um fundo de aval que estávamos trabalhando naquele dia para criarmos um fundo de aval e assim o fizemos por decreto injetando no Badesc 164 milhões de reais. Esses 164 como fundo garantidor são multiplicados normalmente por 10 e nós temos aí 1 bilhão de 640 milhões de reais para atender principalmente os pequenos. Ou seja, poucas garantias, poucas exigências para acesso a crédito para atender setores. Obviamente que o BRDE não poderia ficar de fora e nós vamos então ampliar esse investimento em fundo de aval até a monta de 2,3 bilhões de reais incluindo o BRDE e incluindo então linhas de crédito específicas para essas áreas de atividade que foram afetadas como turismo e eventos. E como não poderia faltar a nossa sempre prioridade na infraestrutura quando assumimos o governo nós falamos que a infraestrutura seria prioridade porque da infraestrutura nós movimentamos todas as outras cadeias produtivas do nosso estado. Nós diminuímos o custo logístico do estado de Santa Catarina nós favorecemos a segurança do transporte a logística e tornamos o estado de Santa Catarina muito mais atrativo não só para quem quer produzir aqui mas também para quem quer viver e torna o estado muito mais seguro. Nós assumimos o governo do estado com 74% vocês lembram muito bem deste número das rodovias estaduais em condições ruins ou péssimas. E é nesse quesito que vamos trabalhar nós vamos investir para praticamente zerar esse déficit da infraestrutura rodoviária recuperando essa malha viária de pouco mais de 6 mil quilômetros do estado de Santa Catarina as rodovias estaduais para que a gente possa então dar condições de trafegabilidade e também temos aí mais de 50 milhões em projetos que desenvolvemos durante a pandemia para investimentos no setor da infraestrutura. Esses investimentos via visa ou visa interligar os diversos modais de transporte no nosso estado fazer com que o produto se torne produzido aqui em Santa Catarina mais competitivo trazendo investimentos trazendo pessoas para viver morar e produzir no nosso estado. Nós temos muitos projetos para conexão dos nossos 19 aeroportos regionais nós estamos trabalhando inclusive para a concessão desse aeroporto estamos investindo em alguns deles inclusive para dar condições de operação para que se possa também depois comentar os roubos regionais e também interligar todos esses modais inclusive com ferrovias ampliando os acessos temos investimentos prontos para fazer os nossos portos especialmente nas vias de acesso com recursos próprios do estado que possibilitam duplicando a capacidade de acesso possibilitam um menor impacto nas cidades em que esses equipamentos públicos atuam e obviamente gerando riqueza gerando renda para as pessoas que vivem ali mas ao mesmo tempo também muitos transtornos quando a estrutura viária não é adequada quando a infraestrutura não é adequada essa é a ideia de construirmos um futuro para Santa Catarina visando tudo o que falamos aqui tem projeção não só para solução de problemas para os dois anos de governo que nos restam mas também solução de problemas para os próximos 15 e 20 anos como é o caso dos investimentos que nós vamos fazer quando me referi à crise hídrica de Santa Catarina por não termos planejamentos históricos pela falta de planejamento nós chegamos à condição que chegamos não cuidamos dos nossos financiais não preservamos as nossas fontes e também não temos capacidade de armazenamento de geração de produção de água para ser tratada e conduzida aos grandes centros esses investimentos resolvem esses problemas nos próximos 20 anos no nosso estado e há nesse montante de investimentos contempla-se todas as regiões do estado de Santa Catarina especialmente no momento atual a região oeste também do Planalto que vivem severamente o meio oeste essa crise hídrica e que precisam de atenção especial porque trabalham também não só com o abastecimento dos grandes centros para consumo humano mas também na produção de animais de proteína animal e que envolve uma cadeia que não pode parar no momento atual portanto passa tudo pelo planejamento e nós temos soluções muito importantes que vão ser construídas também em conversas com a sociedade civil organizada com as associações empresariais para que de posse do planejamento do governo nós possamos legitimar essas ações junto aos parlamentares no caso agora a bancada do oeste de Santa Catarina eu recebi muitas ligações dos deputados da bancada do oeste em relação à atual crise hídrica porque passamos no oeste e meio oeste de Santa Catarina de modo que na próxima semana nós devemos ir ao oeste de Santa Catarina para também junto com os parlamentares anunciarmos ações importantes de investimento de produção de água de armazenamento e de adução de água na região de Chapecó e municípios do entorno para que a gente possa definitivamente fazer solução para esses problemas que afetam o produtor de Santa Catarina não só o produtor mas também as grandes cidades eu fico à disposição dos senhores dizendo que isso aqui é apenas um resumo de tudo que nós temos planejado para os próximos anos e são ações que visam o fortalecimento do nosso estado é um estado que nós estamos pensando hoje construindo um futuro de verdade porque Santa Catarina é um estado de verdade eu posso dizer para os senhores que as ações que prometemos lá em janeiro de 2019 foram ações que efetivamente se tornaram verdade se tornaram realidade tanto na economia na gestão na transparência na diminuição da máquina pública com resultados atestados não só pelos organismos de controle do estado mas também por organismos independentes que avaliam os estados entre si então o nosso compromisso renovado hoje com o cidadão catarinense com a sociedade organizada com os poderes públicos para a gestão a continuidade da nossa gestão com o compromisso de nos comunicarmos ainda mais quero agradecer a presença de todos os jornalistas todos os veículos de imprensa hoje aqui porque nós temos absoluta convicção de que sem a parceria dos senhores a sociedade não estará sendo informada dos reais resultados dos resultados de verdade que o governo de Santa Catarina teve nesses dois anos de gestão são resultados de fato de verdade resultados atingidos com o esforço de todos os secretários de todas as empresas autarquias públicas de Santa Catarina de todo o nosso primeiro escalão de governo que comigo trabalhou arduamente todos os servidores públicos envolvidos trabalharam arduamente para que essas empregas fossem feitas aos catarinenses hoje é um dia de fato um dia muito especial para mim posso retomar este caso tenho certeza extremamente relevante para os catarinenses e o que acontece hoje é de interesse de toda a sociedade catarinense tenho certeza que ganha o cidadão ganha a democracia e ganha todos os órgãos poderes todas as instituições públicas instituições da democracia brasileira pode ser aberto o que eu faço com ele o que eu faço com ele estou falando o que eu faço com ele não sei que eu faço com ele como se vai que eu faço com ele foi com ele que eu faço com ele Obrigado. 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 Hoje nós já estamos construindo ampla maioria na Assembleia Legislativa através do diálogo. Foi o que fiz nesses dias em que estávamos afastados aqui do Governo do Estado, conversando com as lideranças, as principais lideranças, os líderes de bancadas dos partidos na Assembleia Legislativa e fomos muito bem recebidos pelos deputados que entenderam a necessidade deste diálogo provocado pelo governo do Estado por mim. Tivemos vários diálogos promissores, aproximação de bancadas, alinhamento de entendimentos sobre várias atuações do governo do Estado e, obviamente, que a participação de secretários de Estado, até mesmo construídos com o aval da Assembleia Legislativa, passa exatamente pela nossa programação. No dia de hoje, nós queremos anunciar aqui em primeira mão a construção, a troca, a substituição de pelo menos três funções de primeiro escalão do governo de Santa Catarina, que é o chefe da Casa Civil, que convidei e aceitou o convite, o Heron Jordani, que trabalhava na Assembleia Legislativa, tem amplo trâmite nos gabinetes dos deputados. Os deputados se sentiram amplamente representados e conversei com os líderes de bancadas no dia de hoje, inclusive, sobre este convite aceito na data de hoje pelo Heron. E o diálogo se estabelece, se amplia, até porque nós não temos um parlamentar na Casa Civil, mas temos alguém que conhece amplamente a atividade parlamentar e também tem experiência pública. De outro lado, no dia de hoje, organizando já esta coletiva, o Jefferson, que me acompanha, vocês conhecem aqui, já fazia parte do governo. Foi um nome consensuado também entre os veículos de comunicação e as associações que representam o jornalismo em Santa Catarina, um nome que foi também consensuado com esses setores, através de bastante diálogo, conversa que fizemos nesses dias de novembro em que estive afastado. E, por último, para anúncio do dia de hoje, outros anúncios virão, obviamente, mas para o dia de hoje, o Procurador-Geral do Estado, o doutor Allison, deve retornar, então, ao seu cargo, ao cargo que exerci até o dia 23 de novembro, por convite meu, hoje feito e aceito, até para recompor a nossa equipe de enfrentamento a esta crise da pandemia, esta crise, esse desastre do coronavírus, uma vez que a nossa equipe, ela trabalhava com legislação, normas técnicas da saúde, pessoal, corpo técnico, os quadros da saúde, vigilância epidemiológica. Nós tínhamos um time muito bem formado que fez o enfrentamento desta crise com o melhor resultado do Brasil. Portanto, eu preciso, de forma urgente, resgatar estes operadores, estes primeiros escalões de governo, que me auxiliava a manter alguns que aí estão e, obviamente, ir avaliando as futuras ações. Nós temos uma vasta programação, como aqui anunciei, mas também anunciaremos nomes novos para a gestão do nosso Estado em breve. Eu estou recebendo aí o comando. a gestão hoje, o Estado praticamente no vermelho, as regiões todas, exceto três regiões, no vermelho, na situação gravíssima e que impõe algumas medidas. Obviamente que nós não estamos falando aqui de lockdown, de fechamento do Estado, nós entendemos que não há espaço para movimentos desta natureza. Então, quero até reiterar este compromisso com quem produz em Santa Catarina, mas também, ao mesmo tempo, eu estou recebendo algumas informações no dia de hoje. A partir do resultado do Tribunal Mixto hoje, eu faço uma reunião com alguns setores do Estado, especialmente a equipe de vigilância epidemiológica e também o Centro de Operações e Emergências de Saúde, o COES, juntamente com o Secretário do Estado da Saúde, para que a gente possa tomar algumas medidas, juntamente com a FECAM, juntamente com as 21 associações de municípios do Estado de Santa Catarina, para que a gente possa intervir de forma regional, como vimos fazendo, mas também contar com a consciência da população, uma vez que nós estamos novamente na crise, no pico desta crise e a nossa taxa de transmissibilidade, ela bate recorde histórico da série histórica de Santa Catarina, a taxa de transmissibilidade do vírus bate recorde histórico. Obviamente que isso tem que nos chamar a atenção, é uma situação grave, para que a gente impeça que os mais vulneráveis, as pessoas que têm comorbidades, as pessoas idosas, sejam expostas e nós temos um agravamento da crise e um aumento do número de óbitos. Então, vamos trabalhar, como sempre, atuamos de forma muito consciente, nós entendemos que o lockdown foi lá no dia 17 de março deste ano e surtiu os resultados esperados, naquele momento em que nós não tínhamos conceitos prontos, não tínhamos unanimidade no conceito médico de tratamento precoce e tantas outras dúvidas e desafios que essa pandemia apresentou a todos os governantes do mundo. Não seria diferente aqui. Então, naquele momento, acreditamos que acertamos, sim, com as nossas ações e nós vamos continuar fazendo essa gestão compartilhada com os nossos prefeitos. No dia de amanhã, quero também provocar esta reunião para discutir com esses prefeitos, especialmente das regiões mais afetadas. Nós temos um grande problema que aconteceu em Santa Catarina, foi a desativação de leitos habilitados de UTI para a Covid-19. Mais de 270 leitos foram desabilitados. Hoje, são 190 leitos desabilitados. E esses leitos fazem falta. Por que fazem falta? Porque hoje a nossa taxa de ocupação é de 87%, se considerarmos apenas o adulto. Se considerarmos adulto, pediátrico e neonatal, ela vai para 83%. Mas se nós tivéssemos esses leitos habilitados, o governo teria hoje apenas 70% da taxa de ocupação. Logo, ao compromisso desse governador, de toda a equipe do governo, da fazenda, do governo do Estado também, de manter nesses hospitais filantrópicos esses leitos de UTI abertos. Nós estamos garantindo a esses hospitais que os leitos de UTI sejam abertos, que o Estado vai remunerar esses leitos. Nós também vamos pleitear ao governo central, que mantém a habilitação desses leitos por mais tempo. Mas, como um gesto imediato e de enfrentamento a essa crise, o governo do Estado, com recursos próprios, também poderá estar mantendo esses leitos nos hospitais filantrópicos. Por isso, nós precisamos da cooperação desses organismos também, que atuam paralelamente às ações do Estado, mas que são importantíssimos, são parceiros, para os quais nós retiramos, inclusive, durante esta crise, a exigência de apresentação de resultados, de indicadores, colocando o teto máximo em todos os hospitais que participam da política hospitalar catarinense. Logo, hospitais que recebiam cerca de 1 milhão, 1 milhão e 200 por mês, estão recebendo pleno de 2 milhões por mês, sem precisar demonstrar resultados. Precisam prestar contas, mas não precisam demonstrar resultados. Essa é uma ação que nós fizemos para incentivar os hospitais filantrópicos a continuarem parceiros do Estado. E agora nós vamos garantir, então, a remuneração dos leitos. E eu acredito que, com isso, este ato de disponibilidade do enfrentamento da crise, ao mesmo tempo, a consciência da população e a fiscalização, é importante que se diga, o Estado será parceiro de todos os prefeitos, de todas as associações de municípios, a fiscalização de todos os órgãos públicos do Estado, a disposição de todos os municípios, para que a gente consiga proteger a população de Santa Catarina. Governador, o senhor falou de conceito da população, fiscalização, falou da questão dos leitos, mas a gente pode ter alguma nova portaria para usar as técnicas de isolamento, algumas atividades que sejam suspensas, e tem aí o retorno às aulas que está sendo bastante debatido. O que a gente pode esperar de medida prática? É, por isso que eu reúno amanhã a equipe da saúde, para que a gente possa delimitar de forma muito mais objetiva as ações pontuais a serem tomadas. Nós caímos para 30%, 35% do nosso índice de isolamento social, nós já atingimos 70% durante o início desta crise, então, tudo isso, todos esses são fatores que, cruzados, vão nos levar a uma avaliação rodando a matriz de risco epidemiológico para a tomada de decisão. Todo o nosso exercício, o esforço do Estado de tomada de decisão sempre foi baseado na ciência, nas nossas calculadoras, na nossa matriz epidemiológica e também ouvindo os técnicos do Estado. É o que nós vamos continuar fazendo, é o que nós fazíamos até 23 de novembro e vamos retomar essa atividade a partir de hoje. Esse é um movimento que tem que ser tomado com muita cautela a questão da vacina, por isso que nós entendemos que o responsável, o governo central do Brasil, é o responsável pela imunização da população brasileira. E, para isso, nós precisamos que o governo nos dê o aval, podemos até ser parceiros na aquisição, mas precisamos ter uma ação única no Brasil de adoção de medidas para proteger e imunizar a nossa população, para não corremos o risco de cometermos o equívoco, de adquirirmos, por exemplo, vacinas que não têm a sua eficácia comprovada. Então, esse é um movimento estratégico importante de defesa da sanidade do povo brasileiro. Então, nós entendemos que precisamos realmente dialogar com o governo central e assim será feito. O governador, o julgamento de hoje é sobre a questão dos procuradores, se o governador é de equivalência. O senhor, desde o início, se manifestou pela legalidade, inclusive acompanhou os argumentos do senhor governado, de que se o senhor não tivesse permitido o pagamento, ou se despedido o pagamento, aí sim teria permitido o crime de responsabilidade. No entanto, o governador Inferino anulou esse ato nesta semana. A pergunta é, como a senhora vai vir esse ato da governadora em anular, esses quatro ministros de governadores, e se o senhor vai anular a voação da senhora, qual é a lei da disposição? Bom, em relação aos atos da governadora Inferino, eu me atém a não comentá-los, e tomarei as medidas que a equipe de governo, que sempre ouço, entender as mais adequadas para a eventual correção de algum ato. Só uma última pergunta. Eu queria saber, há muitos espectadores do governo de provisão, esse governo é dialogado, o que vai significar a prática? A gente tem aqui, o Jornal, que até ontem é o chefe de organização, do presidente de Uniracia, agora o senhor é o chefe da Casa Civil, o senhor de Uniracia se colocou um ministro para tocar nesse processo de vítima, sentado para conversar, o que a gente vai ter na prática dessa relação? Diálogo. É isso que teremos na prática. Tanto o presidente da Leste, o deputado Júlio Garcia, quanto o Eron, que hoje é chefe da Casa Civil, será anunciado o chefe da Casa Civil, nos ajudaram, inclusive, neste diálogo com as lideranças de outras bancadas do Parlamento. e aí, conhecendo essa habilidade, conhecendo essa aproximação que tem com todas as lideranças, todas as bancadas, inclusive com todos os 40 deputados, eu acredito que o que se estabelece hoje aqui é um diálogo franco, a aproximação do Executivo com o Parlamento, até porque este sempre foi o defeito anunciado do nosso governo, sempre foi a crítica mais ácida ao nosso governo, que era um governo que não dialogava com o Parlamento. Então, este é, talvez, o grande gesto do governo do Estado, dessa gestão, de dizer, sim, que nós queremos dialogar com o Parlamento, que nós queremos não ter exclusividade em protagonismo, mas dividir responsabilidades também com o Parlamento. E sempre que um parlamentar ou indica, ou acessa um cargo público, ou está à frente da gestão pública, ele também divide conosco a responsabilidade. Além do diálogo, eu acredito que o governo será enriquecido, porque todas essas pessoas têm muita experiência de vida, experiência política, mas também experiência administrativa, e é o que nós esperamos nessa construção, especialmente agora com o Heron, que tem ampla e vasta experiência também na atividade executiva, e hoje com o Parlamento uma proximidade ainda maior. Senador, no sofá atrás dessa proteção, há um ano o senhor me disse que lamentar mais de um ano que foi direito ao alcançado, lamentavam não ter participado no processo de escolha do novo presidente da Assembleia, que foi o Júlio Garcia. O senhor agora vai participar? O senhor já tem um nome para apoiar? Obviamente que a Casa Legislativa é que decide o seu presidente, e essa é a independência que há no Parlamento, considerando os outros poderes, como o caso aqui o Executivo, mas essa construção, obviamente, no diálogo, pode ter contribuições do governador, no sentido até de auxiliar na construção do consenso de um nome, para que a gente tenha os próximos dois anos de governo, a pacificação, tanto dentro do Parlamento, quanto fora, em todos os órgãos e poderes, diálogo franco, condições, de continuar essas entregas que nós fazemos aos catarinenses, ainda com mais firmeza, com mais tranquilidade, e foco na gestão. Nós sempre precisamos de ter foco na gestão, estar próximo do cidadão. Eu entendo que o parlamentar, ele representa o cidadão nas suas cidades, representa a demanda. E esse é o compromisso que eu assumi com os parlamentares. Não só de anúncio conjunto, de participação nas decisões do governo, mas estar presente nos municípios com os parlamentares, para que a gente possa, uma vez tomada a decisão, que essa decisão seja legitimada naquela sociedade, e até mesmo revista, muitas vezes, quando o governo estabelece uma prioridade, e o parlamento e o cidadão percebem que seria outra a prioridade. Então, esse é o objetivo, enriquecer o governo, ter mais assertividade nas nossas decisões e fazer com que o catarinense, que espera de nós, homens públicos, o melhor serviço prestado, na linha de que a nossa gestão é a melhor gestão pública do Brasil, que nós continuemos nesse trabalho de aproximação. E o mais importante de todos esses atores não são o governo, o governador, os seus secretários, os deputados, os órgãos e poderes, é o cidadão. É o cidadão que é objeto da construção do modelo de Estado Democrático de Direito que nós temos no Brasil, que ele é objeto da ação pública. É a ele e para ele que nós temos que trabalhar. Então, eu penso que todo o esforço de diálogo, todo o esforço de comum acordo entre órgãos, poderes e a sociedade civil organizada vai resultar em benefício do cidadão. Nós temos muitos projetos. na área de investimentos importantes na área da saúde, na área da educação para esses dois próximos anos. E nós precisamos de todos para atingir esse Estado de excelência e excelência de verdade que se torna o Estado de Santa Catarina a partir de uma gestão indicada, obviamente, motivada por objetivos a serem atingidos. É isso que nós preconizamos aqui no governo do Estado com diversas ações. Quem vai ser o líder na Assembleia? O líder na Assembleia ainda não foi definido, nós ainda não convidamos nenhum parlamentar, mas eu tenho a nítida certeza de que da mesma forma como nós construímos o nome do Heron dentro, no seio dos parlamentares, ouvindo as lideranças, que foi isso que fiz, ouvindo líderes de bancadas, líderes partidários, construímos este nome para a Casa Civil, nós também podemos construir a liderança de governo que será um parlamentar que tem, obviamente, a minha confiança, mas que tem trâmite entre seus pares e consegue se comunicar muito bem. Então, isso vai ser construído nos próximos dias. Governador, você acha que essa reaproximação com a LES que pode influenciar no julgamento de vítima? Eu acho que ela é importante, obviamente, porque nós começamos a ter parlamentares que conosco compõem a base de governo e, obviamente, se compõem a base de governo, podem nos trazer o resgate da verdade. nós entendemos que, mesmo assim, não há justa causa, nós entendemos que temos aí um relatório que nos indica absoluta isenção e não há nenhum crime cometido pelo governador do Estado, nenhuma participação e eu penso que o alinhamento político faz com que a verdade dos fatos seja dita a todos os cantos. É isso que a gente espera do parlamento, espera do tribunal misto nesse próximo julgamento pendente. Obrigado a vocês, obrigado a todos aí. Obrigado. 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 Obrigado.